Não, você fala assim, um já era loucura, você imagina tudo isso de Márcio, você imaginou? Você fica louco, né? Você fala, meu Deus do céu, vai ter preço baixo de celular? Com certeza, e não é só isso, é garantia, é assistência, é garantia de um ano em todos os aparelhos, é carinho com você consumidor, é respeito com você consumidor, é preço justo, é credenciado a Telesp Online, você vai vir trocar aqui teu aparelho e nós vamos passar o teu processo imediatamente na hora. Isso é legal, trocaram o aparelho, cansei desse aparelho grande, chato, que falha, quebrado, tá cansado do teu aparelho, vem trocar, hoje com tantas opções de mercado, gente, tops de linha, o Elite, por exemplo, é uma excelente opção, é um aparelho muito bem que isso dá pelos consumidores Motorola, por quê? Porque é um aparelho que tem alta recepção, alta transmissão e com seu kit completinho, com tudo que você tem direito, fôlego de ouvido, bateria, tudo original, fôlego de ouvido, bateria, plug do carro, bateria de 20 horas, não se esqueça de comparar os kits por aí, gente, às vezes você acha mais barato, mas não é o mesmo kit, quatro parcelas de 160 reais, o kit completamente original. Quer trocar por um Startac? Startac 6 mil, muito sucesso no mercado, com bateria original, carregador, holster, tudo que você tem direito, e com detalhe, um aparelho pequenininho que vai caber no teu bolso da camisa, quatro parcelas de 160 reais também, e eu vou fazer uma coisa, nessa semana, o preço à vista eu fiz em quatro, sem juros nenhum, você quer pagar à vista mesmo? Eu vou te dar 7,5% de desconto, começa a fazer a conta e vê se não é o melhor preço do mercado. Nós vamos começar a dobrar esse homem. Vem trocar o teu aparelho por esse stop de linha, nós vamos aceitar o teu aparelho e vamos trocar por acessórios do aparelho novo. Vamos lá, endereço. Rua Tabapuã, 827 Loja 12, ao lado do Estacionamento da Cinerama, 820-0599, o telefone, Pacaembu, 8620102, Oscar Frame, 8539800, City Lapa, 36413833, E no Totopé, 69410200, o que você está esperando? Vem trocar o teu celular aqui na Andaltoa Brasil, corre pra cá. Vem trocar.